E a nossa experiência gastronômica de hoje vai ser no Bara. O Bara é um hotel cinco estrelas aqui na Orla de João Pessoa, onde nós temos um restaurante no rooftop do Hotel Bara, chamado Orana, onde a gastronomia é excepcional e a ambientação mais ainda. Como eu já falei, neste local a gente tem uma profusão de bons restaurantes e bons chefes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo! E você pode escolher ficar aqui no terraço, com essa vista maravilhosa da Praia de Cabo Branco. O hotel está localizado bem naquela placa de João Pessoa, que é o ícone que todo mundo é na avenida principal, de frente para o mar, todo mundo quer uma boa foto na plaquinha de João Pessoa. E o Bara fica coladinho. É uma área muito bonita da Praia de Cabo Branco, onde você tem uma vista muito gostosa e um bom banho de mar. E agora a gente está com o Eduardo Mendes, que é o chefe aqui do Orama. Exatamente. E só tem prato bom. Presta atenção. Camarão na panco, camarão grelhado com uma farinha panco, pastel de camarão, essa massa a gente fabrica aqui, e uma burrata com pesto de manjericão e massa foliada. Moro em Portugal, me formei na Espanha e voltei agora para a minha terra. Eita! E agora a gente assumiu esse novo projeto do Bara, a gente está mudando os restaurantes. E o cardápio novo vindo, novidades para o Réveillon, Natal, verão chegando, né? Você veio dar uma cara nova. Isso, isso. No que já é bom. No que já é bom, porque eu já estive hospedada aqui no Bara já há um tempo atrás, logo que o Bara abriu. E ele já está aqui há quatro meses, mais ou menos, né? Isso, isso. Aqui no Bara há quatro meses. Hum, tem novidade? Dá um spoiler aí do que a gente vai ter. Vai vir aí muitos frutos de mar, cortes de carne nobre, vai vir algumas coisas diferentes. Sobremesas diferentes. Posso ir no pastelzinho? Com certeza. Isso aqui é um aioli de coentros. Ai, que delícia. Nossa terra, né? Hum. Dá uma crocância. E aí é um pastel com vatapá, né? Ah, você está brincando. É. Camarão e vatapá. Ai, gente, que delícia. Muito bom esse prato. Eu vou roubar essa receita aqui, dessa maionese. Eu adorei. Interessante. Nossa. Maionese, você pega o talo do coentros, bate junto, vira isso aí. Está brincando. Só? Só. Mais nada. Anotem. Anotem. Vou fazer. Faça. Vou fazer, depois eu vou mandar para você. Vou te mostrar. Que delícia. É a louça muito bonita, né? A gente tenta trabalhar com a louça diferenciada, com alguns pratos exclusivos. Chico Ferreira, tá? Exatamente. Fomos visitar o Chico Ferreira. Chico Ferreira, você me seguiu a viagem inteira com esses pratos maravilhosos. Então agora é só curtir, né? Exatamente. Só que é o seguinte, eu fiz um desafio. Eu escolhi as entradas. O que eu vou comer de prato? Ah, um prato que vai ser lançado hoje e você vai ser a primeira a experimentar. Nossa senhora. Ah, é? Vou criá-lo agora. Surpresa para mim? Surpresa para você. E agora é a hora da verdade. Agora é a hora. Vamos ver? Ah, meu Deus. Você não vai me contar o que é ainda essa pasta? Ainda não. Então pera. Experimenta e aí eu te digo o que é. Pera. Vou explicando. Isso aí é um bisque de fruto de um mar, que a gente faz com mexilhão e camarão. Ai. O linguine nero, que a gente faz com a tinta de lula. Tinta de lula. Artesanal nosso aqui. Adoro. E a gente que fabrica camarão salteados. E um azeite verde de coentros. É para dar o contraste. Ai. Muito sabor. Sabor de mar, né? A gente não está no Mediterrâneo, mas pelo menos a gente tem uma costa maravilhosa. A gente tenta usar tudo de rico que tem na nossa costa. Camarão, né? Nossa, essa pasta está al dente. Maravilhosa. E eu amo com tinta de lula. Olha, eu não sabia, viu? Não, eu disse a você, que ia ser uma surpresa. Eu vou sair dessa terra com cara de camarão. Como camarão todo dia. E o ponto do camarão, tá vendo? Ele é feito no forno. Depois a gente dá uma salteada com manteiga, para ele não ficar nem borrachudo, nem muito crocante. Ele fica no ponto. Exatamente. E dá para você ver que ele está úmido ainda. Cozido, úmido, muito macio. Você começa no forno. Começa no forno e depois finaliza na salteira. Uau! Muito bom, né? Interessante esse prato. Então pronto, você está sendo a primeira a experimentar esse prato. Que delícia! Que lindo! Isso aí é um entremer de caju. O que é um entremer? É doce com várias camadas. Tá. E ele tem um desenho de um caju. Essa castanha de chocolate. Ah, dá. É. Quebra ele. Eu tenho até medo de quebrar. Ah, que dó! Ai, chefe. Tá duro. É, ele é assim. Ai. Você pega ele. Pera, o chefe vai ajudar a pessoa a comer. Olha. Olha como ele é. Que delícia. Agora. Ai, que lindo. Olha aqui. Que lindo. Vamos lá. E olha o sabor dele. Ele é feito com chocolate branco, caju. Tem essa scramble. Pera, que eu não quero comer o verdinho. Só quero comer este. O verdinho faz parte. Mas é para comer junto? Então, pera. Porque o verdinho veio e eu descartei ele. Tá vendo? Não é tão doce. Delicioso. Eu achei que era sorvete. Não é? Não, não. É como se fosse uma mousse. Mas a gente usa uma técnica que faz ele ficar assim. Nossa, que delícia. Que bonito, né? Um caju, que é uma coisa nossa. Que coisa linda. E aí E aí E aí E aí E aí